Inclusive, a gente achou isso um dos pontos altos desse BBB, que foram as relações que se formaram lá dentro, né? A sua com a Camila foi uma delas e vale a gente relembrar, olha aí. Na hora que eu olhei pra cara dela, eu falei, é isso. Às vezes não precisa nem conversar, a gente se olha, a gente já sabe o que o outro tá sentindo, o que o outro tá pensando. O João, a gente tem uma conexão assustadora. Sabe o que eu amava também na escola? Cadê as perguntas? Caraca! Eu nem comecei, ele já sabe o que é. 1,82. 1,79. Eu sou de Libra. Eu sou libriana. Eu sou uma pessoa muito sociável. Eu sou uma pessoa sociável. A gente é bobo junto, a gente é muito parecido. Boa noite. Cara, ela come biscoito, creme, caraca, enquanto eu espero o Raio X. O fato de eu ter me ligado com a Camila e ela ter se ligado comigo não é à toa. Tem uma força, uma coisa que gera um afeto, assim. A importância de ver outros passapontes negros aqui. Isso é uma coisa natural nossa. De você olhar e falar, caramba, você fica feliz pelo outro. Ai, eu tô feliz pela gente, porque a gente... Ai, olha o seu coração bom. Tudo o que nós temos é uns aos outros. Aí! Mas a linda... Teve programa de fofoca, teve podcast que eles fizeram. Super talentosos. Agora assim, parecia, João, que vocês se conheciam há muito tempo. Você já seguia ela nas redes sociais? Já sabia quem a Camila era? Eu conheci o trabalho da Camila, sim, na internet. Mas não era aquela coisa que eu pensaria que, em algum momento, eu viraria amigo dela a ponto de a gente confessar coisas um pro outro, de conversar, de ter aquele carinho todo que a gente tem. Mas... Então a gente nem precisa perguntar... A Camila foi muito bom pra mim. A gente nem precisa perguntar pra quem você tá torcendo, né, João? Ah, já tá ótimo. É quase como perguntar pra quem vai o anjo. Mas olha, nem todas essas relações que você, João, construiu na casa foram tão boas assim, né, cara? Você e Pocah não conseguiram se entender muito bem, você votou nela, deu até a placa de que não ganha o jogo, né, no jogo da discórdia. E olha só o que ela falou de você, cara. Isso que eu te falei sobre você virar uma opção dele foi uma das coisas que mais me doeram aqui na casa. Porque o João nunca foi uma opção pra mim. Pra tentar sair do paredão, eu sei o que eu tenho que fazer. Essa semana eu vou votar na Pocah, mas como uma forma de tentar me autoproteger. E fazendo as minhas matemáticas, acredito que possivelmente a gente pode ter um empate pelos dois monstros que eu distribuí essa semana. É, o meu voto vai no Gil, né? Não vou votar no João. É uma pena mesmo. Só. Caramba, a Pocah sofreu muito ali nesse momento, né, João? Inclusive, ela foi lá falar com você, tentar entender esse voto. Em que momento a Pocah virou sua adversária? Teve um paredão que foi... Inclusive, o paredão falso, que foi meio tarantinesco, né, que teve tiro pra todo lado, que eu cheguei até a puxar ela pro paredão. E naquela semana eu dei a justificativa de que ela era uma dúvida pra mim dentro do jogo, né? A Pocah também dentro do jogo, ela chegou a perder muitas pessoas queridas pra ela lá dentro, o que foi muito difícil. Porém, eu acredito que, por exemplo, a relação que eu construí com a Camila, a relação que eu construí com a Thaís, com a Vila dentro, eu não poderia, tipo, tornar dessas pessoas uma opção de voto pra mim, sendo que eu teria, que eu tinha uma pessoa que eu tive uma relação um pouco mais tardia, assim. Mas vocês tiraram até fotinhos juntas lá no jogo da Discord, foi bonitinho você lá? Não, não, não. Vocês se provocaram. Ah, tá bom. Tá tudo lindo, tá tudo ótimo. Pra mim tá perfeito. Então faz pose pra foto então, vai. Então pode fazer. Adorei. Agora, gente, deixa eu chamar de novo o Arthur e Vi aqui pro palco pra eles verem as notas que o João deu pra eles no nosso ranking, beleza? Agora temos os três aqui, a resenha vai ser boa. Olha que legal, a gente com os participantes. Só eu que não sou as BBB. E olha só, o João deu as notas logo que ele saiu da casa. Inclusive, João, antes de você sair, você tava em primeiro lugar, viu? E aqui agora a gente tá vendo as notas que o João deu, ele deu dez pra Camila, obviamente. E a gente teve ali um sete pro Arthur e um nove pra Vi. Por que esse sete do Arthur, João? Porque ele me botou, botou no paredão, paredão que eu saí. Mas é porque eu gosto do Arthur, já falei isso pra ele, não consigo sentir raiva dele não. Então tá bom, né, Bruno? Vamos pras próximas notas agora? Vamos continuar, até pra vocês entenderem como é que é a visão de vocês lá dentro, né? Porque antes do João, quem tava super querido era o Caio. E aí veio o João. Invicto um tempão. E depois do João, quem ficou em primeiro foi a Vi, ó. A gente tem as notas aí da Vi. Vi, esses dez aí, por acaso, são seu top três? Nesse momento, sim. São as pessoas que eu saí da casa com mais conexão naquele momento, assim, sabe? Então, com certeza, é meu top três, sim. E por que nota oito pro Arthur, gente? Ué, porque, assim, eu tentei comparar Juliette com o João... Consigo aquela história de ficar botando... Gente, eu já fiz esse jogo inteiro, agora que eu vou mudar? Não vai ser, né? Ó, o Arthur, dez pro Gil e pra Pocah. E temos ali oito pra Camila e pra Juliette e sete pro Fiuk. Foi bonzinho também, vai. Fiuk, que tava ali, também já era seu adversário no game, deu sete. Acredito que tudo que aconteceu fez parte da minha trajetória ali. Mas se aconteceu dessa forma, agora é reparar qualquer coisa. Vamos ver. Põe aí o ranking, vamos ver. Olha só. Menino, temos Pocah, então, em primeiro lugar. Gente, o mundo dá volta. Camila e Gilberto dividindo o segundo lugar. E Fiuk e Juliette ali, terceiro e quarto lugar. A Juliette, ela tá ocupando esse último lugar aí do ranking há muitas semanas. E há muitas semanas o Caio era o preferido de vocês, né? Agora, curioso, porque acaba que o Caio saiu. Aí depois o João ficou em primeiro, também saiu. Fi ficou em primeiro, também saiu. Se a gente fosse seguir isso aí, a próxima seria a Pocah? É, eu confesso que depois de tudo que eu vi... Gente, agora que eu entendi que esse ranking... Você entendeu que todos os participantes que saem não deram notas... Gente, esse ranking tá sendo um... Gente, o João, são devagar. Até aqui fora, meu filho. Uma referência pra gente, né? Até aqui fora, Solari. Agora entendi, o primeiro... Entendi, meu Deus. Porque virou, acabou virando ao contrário. Tudo que vocês acham que tá lá em cima... Quem tá em primeiro foi saindo. Foi saindo, foi saindo. Entendi, o primeiro é o mais rejeitado do momento. Não, o primeiro é o que tá ganhando notas boas de vocês que saíram, tá? De vocês da casa, mas não necessariamente aqui fora. Aqui fora é outra coisa. Os caras que estão levando nota alta de vocês estão saindo. Essas notas são vocês que dão, Vi. Você deu. Ah, tá bom. Entendi, entendi. Gente, que vergonha. Tá igual a Thaís. Aí eu tava vendo, entendeu? E aí os primeiros lugares estão saindo ali, né? Vamos ver se essa profetização vai continuar do nosso ranking. Vai continuar até o fim. Olha, eu tô desconfiado. Agora, gente, quero agradecer muito a presença do João. Uma salva de palmas pra ele! Mas antes... Obrigado, gente. Antes da gente se despedir, a gente quer dar um presente, porque ninguém sai daqui sem nada com a mão abanando, tá? A gente vai dar de presente um troféu do Queridômetro. Vamos ver qual foi o emoji que você mais ganhou, que mais representou você na sua trajetória? Olha, é o coraçãozinho pra você, que foi só coração nesse Big Brother, hein, João? O troféu tá aqui e a gente vai mandar pra você. Pode deixar, viu, João? Tá vendo aí seu troféu? Linho. Ai, que lindo, João. Você vai amar. Vai colocar na estante de casa. Amei, amei, amei. Lembrança do nosso A Eliminação, tá? Obrigado, gente. Obrigado. Em breve a gente se vê pessoalmente, assim que puder. Tchau, tchau, tchau. Beijãozão. Beijo, tchau, tchau. Um abraço.